Antena no ar, um oferecimento Talk Show Idiomas. Acesse o site www.talkshowidiomas.com.br e agende a primeira aula gratuita. Olá gente, hoje na videoreportagem do Mural do Antena você vai acompanhar um ensaio fotográfico bem interessante, cheio de espuma, bolhas de sabão, água e a minha colega de RedeTV, jornalista, repórter do TV Fama, Mônica Apoa. Olá! Mônica, como foi esse ensaio cheio de espuma, bolhas, você foi tomada por tanta espuma, como foi esse ensaio? Foi exatamente isso que você falou, fui tomada literalmente por muita espuma, inclusive bebi água com espuma para fazer umas fotinhos diferentes, foi muito legal, muito diferente, nunca tinha feito nenhum trabalho parecido, gostei muito, acho que vocês vão, acho não, tenho certeza que vocês também vão adorar. Um belo banho, né? Um belo banho, literalmente, até você se molhou, né? Exatamente. Então gente, agora na videoreportagem do Mural do Antena. Isso aí, ó, volta aqui, essa cabeleira toda aqui, ó, por causa da espuma, tive que tomar banho, agora não tem maquiador, não tem nada, só no truque, ó, tá lindo. Diferente da foto. Imagina, linda de todo jeito. Vamos lá. Mônica Apor é uma mulher que reúne beleza, talento e simpatia. A repórter do TV Fama foi até o estúdio do fotógrafo Léo Faria para uma sessão de fotos para a revista Cult. Um grande esquema foi montado no estúdio para gerar o efeito desejado pelo fotógrafo. O local virou uma grande banheira. Umas fotos com bastante movimento, e espuma, e ela molhada, e uma coisa sensual, mas nada, nada de aparecer muito. Então assim, vai estar de biquíni, molhada, com espuma, o cabelo, vai estar jogando, com água também, vai ser um ensaio bem divertido. Enquanto era maquiada, Mônica aproveitava para twittar. Isso porque, depois de tanta espuma, ficou bem difícil fazer qualquer outra coisa. Música A gata, além da revista Cult, também estará em breve na capa da Playboy, e promete um ensaio com cara de bastidores, bem ao seu estilo de reportagem. Música Música